Posso te falar Posso te acompanhar Por onde você for Vou aconselhar O que você fizer A sua alma é seu cobertor Eu só não posso mais Me ver assim Cada vez mais distante De mim Eu não quero mais Pouco Quero voar Eu perdi o medo Da chuva pra poder Reencontrar a metade Dessa vida que não me deixaram Usar Mas é só pedir Que eu vou te levar Pra dançar em cima do balanço Do mar Me enxuo de caracóis Peço a bênção de manjar Te dou tudo o que quiser Ir até Nas estrelas Vem devagarinho Que eu tô te buscando Eu tô chegando No fundo do oceano O que eu tô te buscando O que eu tô te buscando Eu só não posso mais me ver assim Cada vez mais distante de mim Eu não quero mais pouco Quero voar Eu perdi o medo da chuva pra poder encontrar A metade dessa vida que não me deixaram usar Mas é só pedir que eu vou te levar Pra dançar em cima do balanço do mar Me enxuo de caracóis Peço a bênção de manjar Te dou tudo que quiser Ir até as estrelas Vem devagarinho que eu tô te buscando Eu tô chegando no fundo do oceano Eu tô pedindo a gente Vem devagarinho que eu tô te Jackson